Olha pessoal, que lindo! Essa papelaria de casamento, aliás, estão várias aqui. Eu tenho aqui essa papelaria, ela é floral azul marinho. Eu tenho floral rosê aqui também e tem ali do outro lado floral rosa fúcsia. Essa aqui é o floral azul, tem a caixinha para os padrinhos e também o convite de casamento. Muito lindo! Acompanha também, aliás, a noiva fez o pedido também, que essa aqui é a novidade. A sacola para as daminhas e tem também para o par. Ela solicitou somente da daminha, olha que lindo! Acompanha o livro, acompanha o livro para colorir e também o lápis de cor. Muito bacana, né? E aqui eu tenho o convite de casamento no rosê. E também tenho o manual dos padrinhos, que lindo, o manual dos padrinhos. Todos os itens vão estar no link aí na descrição do vídeo, tá bom?